então não salva ele nossa não da briga nossa olha quando ta salvando não toma dano sai sorrinho nossa os unidos da parada mas sai sorrinho ai meu deus mas sai sorrinho ai meu deus oh é girls olha vocabulary ela 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 eu ela 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 Eu tô travado aqui, eu não ando, eu sim, eu não ando Eu não to mudando Mais de ninguém